muito bem legal promoção deu a louca na pizzaria paulista deu a louca na pizzaria paulista sabor em dobro peça uma pizza leve duas pizza peça duas pizza leve quatro pizza peça três pizza leve seis pizza daí deu a louca sabor em dobro na pizzaria paulista contato pelo telefone trinta e cinco três oito três um sessenta noventa e quatro e também trinta e cinco nove nove sete dez oitenta vinte e três pizzaria paulista promoção deu a louca pizzaria paulista sabores da promoção bacon bauru calabresa muzzarela paulista portuguesa frango com catupiry também chocolate brigadeiro muito bem tá então pizzaria paulista lembrando que a taxa de entrega dentro do perímetro urbano do campo belo a taxa é de cinco reais praça conegulice cento e noventa e seis b centro em campo belo aberto segunda-feira a domingo a partir das dezoito horas pizzaria paulista deu a louca sabores da promoção deu a louca na pizzaria paulista corra e peça já sua promoção peça uma leve duas peça duas leve quatro peça três leve seis entre em contato com a pizzaria paulista pelo telefone trinta e cinco três oito três um sessenta noventa e quatro e também trinta e cinco nove nove sete dez oitenta vinte e três eu falei pizzaria paulista em campo belo minas gerais e aí